Há várias formas de fazer bolos com perfeição. Usar forno elétrico para assar seu bolo, por exemplo, é uma delas. O importante é ter atenção no modo de preparo da massa, na temperatura e no tempo de forno. Quer saber como? Então vem comigo! Meu nome é Aline Araújo e esse é o canal Bolos para Vender. A praticidade está cada vez mais presente na cozinha. Seja qual for sua receita, há sempre um eletrodoméstico ideal para aumentar a sua produtividade. É o caso do forno elétrico. A maioria das pessoas utiliza ele para fazer assados. Porém, fica sempre na dúvida se é possível assar bolo no forno elétrico. Eu preciso te dizer que ele é muito mais potente do que o forno convencional. Exatamente por isso que é preciso ter muito cuidado na hora de preparar. Mas é possível sim fazer um delicioso bolo que fique bem corajinho e bem assado nele. Então preste atenção nessas informações que eu vou te passar agora. Começando pelos segredos do forno elétrico. Todo mundo diz que o forno elétrico é a mesma coisa que um forno convencional. A única diferença é no tamanho, mas não é bem assim. O forno elétrico traz alguns segredos que no caso de assar um bolo pode ajudar ou estragar a receita. Outra coisa que quase todo mundo esquece que é muito importante é o pré-aquecimento. Ele deve acontecer da mesma forma com o forno convencional. Antes de colocar o bolo, deixe o forno pré-aquecer por uns 15 minutinhos. É o que basta para preparar um ambiente para o seu bolo crescer e ficar bem fofinho. E sabe qual é a maior vantagem de assar bolo no forno elétrico? É que ele assa por igual, ou seja, não oscila a temperatura. Isso ajuda a evitar que o bolo murche, afunde no centro ou queime as laterais, deixando o centro cru. E sobre o preparo da massa, não existem complicações. Basta escolher sua receita favorita, tomar cuidado com a textura da massa e levar ao forno. Se você ver que a massa ficou muito líquida, adicione um pouquinho mais de farinha de trigo. Se ela for ao forno mole demais, correrá o risco de ter um bolo afundado ou com meio cru. E isso não é legal. Com a massa já preparada, será necessário untar uma forma com manteiga e farinha de trigo. É o mesmo processo que você costuma fazer no forno convencional. A única diferença é a programação do forno, que eu vou falar agora. E para usar o forno elétrico para assar seu bolo, primeiramente você deverá programar a temperatura, que geralmente é de 180 graus, a não ser que sua receita exija uma temperatura de 200 graus. O próximo passo é programar as resistências. O ideal para que você tenha um bolo bem assado e que não passe do ponto, é deixar as resistências baixas. Deixar a resistência alta é ideal para preparo de assados, que ficam mais tempo no forno e são peças maiores que necessitam de uma potência maior. E o próximo passo de programação de forno elétrico é ajustar o tempo de preparo, que também vai depender da sua receita. A maioria das receitas pede o tempo de preparo de 35 minutos. Como o forno elétrico tem um visor bem privilegiado, vai facilitar muito para que você olhe antes do tempo finalizar. Se você perceber que não está dourado, aguarde até que o forno apite e finalize o tempo e adicione mais alguns minutinhos. Mas não abra o forno, para não correr o risco do seu bolo murchar. E se você quiser aprender mais sobre esse mercado, eu recomendo que você conheça o curso de bolos caseiros criado pela Thais Mello. Esse é o melhor curso da área e vai te ajudar muito, principalmente a ganhar muito dinheiro com seus bolos. E vou deixar o link aqui embaixo para você saber mais detalhes sobre esse maravilhoso treinamento. Bom, gostou de aprender como usar forno elétrico para assar seu bolo? Essa é mais uma facilidade que você pode incluir no seu dia a dia. E não se esqueça de deixar seu joinha aqui nesse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Te desejo muito sucesso e até o próximo vídeo.